Olá meninas, nesse vídeo eu vou tirar dúvidas a respeito de fitas, de alguns materiais, da meia de seda, eu acabei de chegar do centro da cidade, fiz essas comprinhas e eu vou mostrar pra vocês quanto que eu paguei e a diferença entre as fitas. Essa aqui é a fita de cetir número 9, ela vem com 10 metros e dá progresso, se eu vou fazer um laço que ele precisa ser firme, eu dou preferência pela marca progresso, se não for eu posso usar a marca Sinembu, a colore da Sinembu, não tem problema. E também às vezes tem a diferença de tonalidade de cores, às vezes eu quero uma cor que a Progresso não tem, a Sinembu tem ou a Gitex tem também, porque dependendo da Gitex, às vezes eu uso também. Essa degradê aqui também é da Progresso, é do último laço, desculpa, é do último laço que eu fiz, eu comprei ela no tom rosa e amarelo, e eu paguei nessa fita 10 reais e 23 centavos. Eu também comprei esse degradê aqui da Coloreia, que é da Sinembu, comprei em várias tonalidades, que eu achei lindas essas cores, comprei todas essas. E eu paguei no rolinho, 3 reais e 69 centavos, rolinho com 10 centavos, eu também comprei essa fita de sete número 5, essa é da marca Progresso, só comprei essas, não comprei nenhuma da Sinembu nesse tamanho, porque eu já tenho em casa. Eu também uso bastante, e eu paguei 3 reais e 54 centavos, na peça com 10 metros. Também comprei essa fita aqui, a fita de sete número 1, essas também são da Progresso, e comprei nessas cores. Aqui as informações dela é essa aqui, a largura são 7 milímetros, e nessa fita eu paguei 1 real e 33 centavos, deixa eu baixar aqui, me perdi, calma aí. Aqui, eu paguei 1 real e 33 centavos, no rolinho com 10 metros, também comprei a fita de sete número 2, ela é essa aqui, ela vem com 10 milímetros de largura, com 10 metros também, comprei nessas tonalidades, e eu paguei 2 reais e 13 centavos no rolinho com 10 metros, também comprei a fita de gorgorão número 1, essa aqui, e eu paguei nela 2 reais e 19 centavos, fita de gorgorão, fita de gorgorão número 1, fita de gorgorão número 1, rosa, também comprei essa fitinha aqui, essa degradê, da Progresso, essa aqui ó, com 7 milímetros, que eu vou fazer algo com isso aqui, que é a mesma cor, e eu paguei 2 reais e 30 centavos, desculpa meninas, confundi, porque tem duas fitas de degradê, essa aqui da Progresso, eu paguei 3 reais e 96 centavos, aqui eu paguei 2 e 30, foi essa da Colore, ela tem um preço bem mais em conta, mas como eu preciso que a cor seja específica, essa é daqui, essa é bem mais barato, eu preciso que a tonalidade seja exatamente igual, por isso que eu uso ou o Progresso ou o Colore. Agora, sobre a meia de seda, eu não comprei no Caçula, porque lá tem uma outra da Kit, que ela é bem mais fininha, eu uso essa aqui, meia de seda eu compro em vários lugares, eu compro no Mercadão de Madureira, eu compro na cidade também, essa aqui eu comprei no Basachou, é uma loja que fica logo no início da Senhor dos Passos, e ela, ela vende peças de MDF, comprei por 1,60 cada peça, se você comprar uma quantidade ele dá um desconto no dinheiro, esse arquinho aqui eu já comprei ele pronto, eu comprei numa loja de produto importado, de bijuteria mesmo, eu acho que foi R$2,50, ela fica no início da Senhor dos Passos também, logo depois da galeria. Comprei essas faixinhas lá também, só que as faixinhas eu fico devendo o preço que eu esqueci, e não veio notinha, então... Agora, a manta, eu comprei esse pedaço aqui... Por R$6,00, eu comprei numa loja, não é loja específica, ela fica em frente ao Campo de Santana, ali na Praça da República, e ela tem... Aqui não dá pra ver... Dois centímetros de largura... Eu paguei R$6,00. Agora, esse pedaço aqui eu paguei R$35,00. Ó, tem 38 centímetros de comprimento, não sei se dá pra vocês verem... E tem... 23 centímetros de largura. Então, meninas, esse vídeo foi pra tirar dúvidas sobre... Preços, sobre fitas... Se vocês quiserem mais... Tiverem mais alguma dúvida, só falar... Vou tentar fazer... Eu compro fita no Caçula, eu compro fita no Shopping Vida, que fica na Dutra, mas como eu tenho um tempinho que eu não vou lá, eu não tenho como passar pra vocês os preços que estão... O preço pode ter atualizado sem que eu saiba. Então, eu não vou falar isso. Eu vou deixar claro pra vocês que esse preço que eu paguei aqui é preço de atacado, preço pra atacadista. Se vocês quiserem comprar esse preço, vocês se informam lá como que faz pra fazer o cadastro. Eu sei que a primeira compra, você tem que fazer de um certo valor, e durante alguns meses ou um ano, talvez, eu não lembro direito, você tem que manter o cadastro comprando todo mês uma quantia. Aí, depois, se você for lá comprar uma peça, se eu for lá comprar uma peça apenas, eu pago o preço de atacado. Mas, comparado ao preço que me falaram que compram o preço, teve uma pessoa que me falou que compra essa fita, não essa, compra a fita número 9 por 20 reais. Então, mesmo que não seja preço de atacado, o preço ainda é bem em conta. Então, pra quem mora no Rio, agora tira a dúvida se vale a pena ir ao centro da cidade, comprar fitas ou comprar esses materiais pelo preço, só pra tirar essa dúvida de vocês. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Dúvidas sobre materiais, pode comentar à vontade, que eu vou procurar responder na medida do possível. Sempre que for fazer compra, eu vou fazer um videozinho pra vocês, pra vocês terem noção de preço, noção de materiais. E é isso. Agora eu vou fazer o próximo laço, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.